A gente segue aqui trazendo outras notícias importantes, entre elas que a polícia apreendeu, prendeu, melhor dizendo, novos integrantes de uma quadrilha que já é uma velha conhecida por aplicar golpes do Pix em São Paulo. Ayrton Salles Jr. já está aqui comigo no estúdio para trazer todas as informações. Boa noite, Salles. Oi, Marcelo. Boa noite para você, para quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News na TV. Dessa vez, Marcelo, foram dois novos homens detidos. Já se sabe, claro, que eles fazem parte dessa quadrilha que aplica os famosos golpes do Pix. Já relatamos várias vertentes desse golpe aqui no SBT News na TV. A polícia já vinha monitorando essa dupla há algumas semanas. Eles foram detidos num dos pontos tentando fazer uma transferência bancária de uma das vítimas. E o que eles faziam? Eles, por meio de aplicativos de relacionamento, convenciam essas pessoas a se dirigirem a um determinado ponto. Quando a pessoa chegava até lá, achava que ia se relacionar com outra pessoa. Eram surpreendidas, as vítimas eram surpreendidas por essa dupla, obrigadas a seguir por um trajeto dentro do próprio carro. E no meio desse trajeto eram agredidas, passavam por aqueles momentos de terror, de tensão, de terror psicológico, obrigadas a fazerem transferências bancárias para a conta de terceiros. Os bandidos usam esse termo como conta de laranjas, né? Pessoas que recebem esse valor, que são obrigatoriamente transferidos pela vítima por meio de ordem dadas por esses bandidos. Esses dois homens foram detidos, foram levados para uma delegacia aqui da capital paulista. Então, o delegado já tem certeza que eles fazem parte de uma quadrilha ainda maior que vinha aplicando esse tipo de golpe nos últimos meses, principalmente na zona sul aqui da capital paulista. Além disso, Marcelo, a polícia puxou a ficha corrida dessa dupla e já se sabe que esses dois homens detidos também fazem parte de um grupo que vinha roubando lojas de motos, motos de alto padrão, também na zona sul de São Paulo, invadiu algumas lojas. Essa dupla acabou sendo detida e agora segue presa. Já tiveram a prisão preventiva decretada, devem passar por audiência de custódia nas próximas horas, só para determinar para qual presídio, para qual cadeia esses dois homens vão serem encaminhados, Marcelo. Beleza, Salles, obrigado pelas informações aqui no nosso SBT News. Beleza, Salles.